Eu te falei pra não se apegar Eu sou casado e não vou me separar Só por causa de uma batadinha A piriguete vem toda macadinha Para de bater que tá aí comigo Homem casado não dá modo Homem casado não dá modo Só quer pegar minha Para de bater que tá aí comigo Homem casado não dá modo Homem casado não dá modo Só quer pegar minha Eita! movements sul raji Eu te balei pra não se apegar Eu sou casaco e não vou me separar Só por causa de uma lapadinha A pindigente vem toda a academia Para me mandar que vai comigo, vou me engraçando Vamos lá, só peragando Itapuru Vamos Jumô Legenda por Sônia Ruberti